É um vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Poc,se aqui na cintura de copo, na mão fumando do bom E as novinhas reem de calcinha se mole Pois tu fica sorridente, calcinha se moque Pois tu fica sorridente, joga rabo cê tá quente Sarra e roça no pente Joga rabo cê tá quente, sarra e roça no pente Joga rabo cê tá quente, sarra e roça no pente Vai sarra no tibu pente, sarra e roça no pente Então pega a visão filha da puta, que eu não tô de bobe Vai chupando a minha piroca, faz meu pau de mamadeira Vai chupando a minha piroca, faz meu pau de mamadeira Tô aqui na cintura de copo, na mão fumando do bom e as novinha rende Calcinha se moque, pois tu fica sorridente Pois tu fica sorridente, joga rabo cê tá quente Sarra e roça no pente Joga rabo cê tá quente, sarra e roça no pente Joga rabo cê tá quente, sarra e roça no pente Sarra e roça no pente, vai sarra no tibu pente Sarra e roça no pente Então pega a visão filha da puta, que eu não tô de bobe Vai chupando a minha piroca, faz meu pau de mamadeira Vai chupando a minha piroca, faz meu pau de mamadeira Chupando a minha piroca faz meu pau de nomadeira Faz meu pau de nomadeira Faz meu pau de nomadeira